Olha aí galera do Presa Mil! Estamos aqui pegando a estrada aqui, fazendo uma caçadinha top aqui, olha aí quem vai aqui do lado olha aí, ó Mojica Branca Mojica Branca, administrador Vamos abastecer aqui Nós vamos por aqui Só de boa, olha aí Aqui é Presa Mil, aqui é dobrado Olha aqui, ó Olha aí, baixinho Olha o preto batendo bem ali, ó Olha lá, eu vou sair aqui Eu vou sair andando lá e vou filmar para vocês verem, ó Presta atenção Olha aí galera do Presa Mil Estamos aqui tomando um cafezinho aqui de leve para poder entrar no mato aí, ó Olha a tiririca Corrinha Baixinha ali, cara Não, ovo Só de boa aí, ó Só aquecendo aí que é para a gente cair na cacar Só de boa aí, ó Vamos já pegar pá Tem muda de bico não, né baixinho? Não, pode ter muda de bico não Tem que encher a barriga porque vai levar de dor para nós Está de boa Como é que é a caçada? Olha aí, caçinha Saizinha aqui, ó Olha aí, ó Para sair, para tomar daqui a pouco Olha aqui ainda, aqui, ó Olha aí, ó Olha aí, mauzinho Tem que fazer uma caçadinha dessa com nós Uma bramazinha só de boa Isso é cedo, ali Seis horas da manhã Seis horas da manhã Seis e quinze E é mais especial Chega aí, solidão Pra você ter ideia da repercussão Primeiro vídeo no YouTube Já tem um milhão Já minha vida Só que o palco Sabe atacar essa presa No começo do céu é saudar E no final do céu é carença A entrada é sempre graça Mas quem sairá prejuízo Eu ia morrer No começo do céu é saudar E no final do céu é carença A entrada é sempre graça Mas quem sairá prejuízo Eu que eu não quero Eu vou viver em tudo E me sofrirá dentro Até louco Eu tô montando uma dor Pra pra ir por lá no Brasil Pela minha experiência É sucesso de verdade Eu ia salvar-se Grupo presa mil Etapa 77 Dia dos pássaros Dia dos pássaros Consciência humana Consciência humana Presa firme Etapa 58 Curióide candini Etapa 12 Amazônia região Edição 110 100% presa boa loxia Açaí Aqui de veloz E aí galera do presa mil Estamos aqui agora Compartilho Compartilho foi pra Globo Eu vou tomar uma né Que eu não sou de ferro Aqui assim ó Curióide a presa E a brama Fala aí bachinho Curiica tá dentro do mato com o vômito Tá cagando Olha o socorrinho aí ó Olha aí Olha o Ceará ali ó Não tem muda de bico não ali ó Tá no açaí agora E agora são exatamente Bora vir aqui 11h24 Hora do lanche Só de boa Olha aí galera Tá bom o açaí aí bachinho Olha aí ó Só o filé No mato No mato cara come o açaí olha Eu sei aprovar aí O açaí do Ceará Hã? Tem falinha Olha aí Traz mais uma conserva aí Olha a conserva aí ao vivo Essa aqui secou Foi buscar mais ali no estoque Aqui é assim ó Aqui é assim Será galera que tem que pagar uma dimensão dessa aí? Entendeu? Aqui é caveiro Presa mil Dobrado A gente liga ali ó Foi buscar mais açaí ó Presa mil Do começo Mais açaí Mais açaí Aí o etapa quarenta Aqui é assim É que pegando curió Comendo conserva com açaí Comendo conserva com açaí E tomando um abrão Olha aí Delbrando Ei Delbrando olha aí Nunca comeu uma conserva hein? Tá rico Pegou um pardão Tá na Globo A etapa setenta e sete tá pronta Só de boa Viu negão? Olha aí galera do Presa mil Estamos saindo do mato agora Só o filé Só o filé Quinze Quinze pras dezoito O fome aí tava no mato aí ó Esse baixinho miserável aqui ó Esse curupira aqui ó Não quer sair do mato não ó Ele também não quer sair do mato não Cadê tu Tiririca? Aparece aí Ministrador Ministrador aí ó Socorrini Ceará Baixinho Curupira E eu tô aqui Já tomei um banho ali também E agora eu vou tomar uma né Pra não perder o costume Olha aí pro trânsito desgraçado Só de boa